O prédio do Núcleo de Ensino Superior da Universidade do Estado do Amazonas, em São Sebastião do Atumã, a 247 quilômetros de Manaus, foi inaugurado nesta sexta-feira, dia 6 de agosto. A estrutura, que teve a obra concluída em 2015, mas não havia sido inaugurada por entraves burocráticos, era um anseio antigo da população. Para a inauguração, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus realizou uma revisão geral no prédio, com investimento de mais de R$ 105 mil. Nós estamos concluindo e entregando esse prédio da UEA, aqui no município de São Sebastião do Atumã, e essas unidades da nossa universidade são estratégicas e importantíssimas para que a gente possa promover o desenvolvimento, para que a gente possa levar à comunidade estudantil a possibilidade de ter um curso superior sem ter que se deslocar para a capital. Os cursos vigentes da unidade em 2021 são licenciatura em Matemática, Tecnologia em Agroecologia e licenciatura em Educação Física. Fisicamente, a universidade no município é dar identidade a este acadêmico de que ele é um estudante universitário. Isso é um ganho fenomenal para o cidadão. Ele se sentindo aluno da universidade, um acadêmico, ele com certeza vai ter uma dedicação muito maior aos seus estudos e vai poder também servir ao município, é manter o nosso cidadão aqui no município, trabalhando no município para o município futuramente. A pedagoga Aparecida Protásio, egressa de três cursos da UEA do município, hoje atua como profissional na unidade. Eu posso dizer hoje que eu estou vivendo a história de São Sebastião, eu posso dizer hoje que eu estou muito feliz. Aqui dentro é totalmente diferente. O prazer se torna inexplicável. Eu posso dizer que eu tenho um amor imenso pela educação, eu tenho um amor imenso pela UEA e eu agradeço a oportunidade pela qual estou vivendo hoje aqui dentro também. Ramones Penner para o Sistema de Comunicação. Encontro das Águas.